A França não deu ao mundo somente Santa Joana d'Arc como exemplo de mulher santa por interferir na política dos homens. Presenteou a humanidade também com Santa Genoveva. Embora não se atirasse à guerra como Joana d'Arc, Santa Genoveva fez da atividade política e social uma obrigação tão importante quanto a oração e o jejum. Se Joana é invocada como guerreira, Genoveva se faz protetora nas horas de calamidade e perseguição. Nasceu em Naterre, perto de Paris, no ano 422, de família muito humilde e modesta, época em que a Inglaterra ainda era dominada pelo paganismo, exigindo da igreja uma postura de evangelização naquele importante país. Assim, tinha Genoveva cerca de seis anos. Alguns escritos falam em oito, quando uma missão católica passou por sua cidade a caminho da Bretanha, liderada por dois bispos. Um deles profetizou que a menina seria um prodígio cristão e não errou. Já aos 15 anos, Genoveva fez voto de castidade, participando ainda de uma irmandade que, embora não se retirasse para os conventos, atuava religiosa e socialmente a partir de suas próprias casas. Sua história como protetora da França tem dois episódios significativos e sempre citados. A resistência aos Hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria. Quando Átila, o flagelo de Deus, liderou os Hunos na invasão a Paris, a população decidiu abandonar a cidade. Santa Genoveva os convenceu a ficar, pois deviam confiar em Deus que impediria a destruição da metrópole. Embora quase fosse linchada pelos mais temerosos, sua convicção contagiou e o povo ficou. Átila não só não invadiu Paris, como pouco tempo depois foi obrigado a recuar e abandonar outras cidades conquistadas. Mais tarde, quando a cidade mergulhava na fome e na escassez, Genoveva exortou a população agrícola a socorrer os moradores urbanos, salvando milhares da morte. Por isso, é invocada sempre que a capital francesa passa por calamidades e não tem recusado proteção, segundo seus devotos. Sua atuação na política também livrou muitos da cadeia e da perseguição, pois interferia frequentemente junto ao rei Clóvis, conseguindo anistia aos prisioneiros políticos. Morreu por volta do ano 502, depois de ter convencido o rei a construir a famosa igreja dedicada a São Pedro e São Paulo. Durante a Revolução Francesa, a abadia construída sobre seu túmulo e que abrigava suas relíquias, foi saqueada pelos jacobinos, mas seu culto continuou e perdura até hoje na igreja de Santo Estevão do Monte. Santa Genoveva, rogai por nós. Ajuda-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.